O dirigente do Corinthians disse que Benfica e Botafogo se tornaram uma concorrência desleal para o clube paulista pelo jogador. O timão acabou fechando com Rodrigo Garro, meia-duta aleris. Consultei o Benfica, eles falaram que estavam na negociação. Não vamos entrar, vai virar leilão. O Benfica tem muito dinheiro, o Botafogo está com SAF e aí vai virar aquela concorrência desleal. Então, trouxemos o Garro. Não que ele tenha sido a segunda opção, são dois jogadores com estilos completamente diferentes. Como vimos que tinha dois clubes na negociação, aí saímos fora. Vira aquele leilão, entendeu? O Botafogo quer pagar 12, aí começa por 13, começam a discutir e aí quem deita são os empresários e aí ficamos nas mãos dos caras, entendeu? Completou o roubão. Torcedor, qual a sua opinião sobre essa matéria? Deixe aí nos comentários, fique em paz, até a próxima!